E ainda em Taubaté, a Prefeitura disponibilizou um site para o pré-cadastro de famílias interessadas em adquirir a casa própria através de programas habitacionais. As informações serão levadas em conta na hora da seleção de munícipes que podem ser contemplados quando novos empreendimentos surgirem na cidade. O endereço para fazer isso é o taubaté.sp.gov.br barra habitação barra pré-cadastro. Lembrando que quem está na fila não precisa se cadastrar novamente, mas lá também é possível atualizar as informações caso seja necessário.